Mandando cuspir, lambir, você morre, caralho. Cuspir não, cuspir não. Gurtinho bom da porra. Qual que é o nome do outro cara? De quem? Qual que era o nome, né? É o Ibura, doutor. É só com a lota, só. Não, foi dois. Foi dois? Quatro, esse burro. Foi só dois pneus. Tem dois, tem dois. Você é mais burro ainda, né? De quem que é o carro? De quem que é o carro? De quem é os outros dois. O carro é do meu pai, né? O carro é do BK, mano. Vocês que decidem o que vai fazer com esse cara aí, mano. Eu sou eu, BK. O BK tá chegando aí. Meu irmão, você podia ter mexido comigo, que era filho dele, mas você foi mexer justo com o carro, velho. Ele ama mais esse carro do que eu. Não, gente, vocês não sabem o que eles fizeram. O carro tava no telhado, eles foram pro outro de paraquedas e saiu com o carro, velho. Eu acho que esse cara aqui... Ele mexeu no carro do BK no pior dia. Eu vi tudo. Eu vi tudo.